O que você já vai lascar no dedo? Acabou o que? Nem é, mas nem é que a boca É tipo, tá mais um lado não Eu não acredito que esse cabelo não tem Hum, não muito Eu acho que esse enroladinho, ó Acordou É só ver Enroladinho Não parece que esse enroladinho Hã? Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é Obvete Que é Que é Que é Obrigado.